Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão te lavar, Alho! Magali e o pé de feijão! Era uma vez uma família muito pobre que tinha uma filha muito comilona! Mãe! Tô com uma baita fome! Oi! Sinto muito, filha! As panelas estão vazias! E no nosso guarda-comida não resta nem mais um grão de arroz! O pior é que seu pai foi tentar a sorte na capital e ainda não deu notícias! Só nos resta a velha mimosa! Temos que vendê-la pra comprar mantimentos! Mas não tenho coragem de fazer isso! Não tenho! Deixa comigo, mãe! Eu levo a mimosa ao mercado pra vendê-la! Mas no caminho, a menina que se chamava Magali encontrou um homem! Bom dia, garotinha! Tenho algo a propor a você! Que tal trocar essa velha vaca por estes feijões? Uma vaca vale muito mais do que alguns grãos de feijão! Só que estes são feijões mágicos e blá 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 blá! Uau! Fiz um negocião! Que loucura, filhinha! Você trocou a nossa mimosa por feijões! Mas eles são mágicos! Que truque eles fazem? Tiram coelhinhos da cartola? Levitam? Ahn... sei lá! A única magia deles foi fazer a nossa vaca sumir! E agora, o que será de nós? E esses grãos de feijão? Não dão pra uma refeição! Naquela noite, a menininha foi dormir com a barriga roncando! Mas lá fora... Com fome, a menina não conseguia dormir! Ai! Minha nossa! Que pezão de feijão! O homem tinha razão! Os feijões eram mágicos! Será que tem um restaurante lá no topo? E ela foi subindo, subindo... Finalmente cheguei em algum lugar! Se eu fosse você, voltava pra casa! Ora, por quê? Aqui mora um cara chamado João Gigantão! Ele é bem malvado! E tem uma galinha que bota ovos de ouro! Por isso ele fez este castelo aqui nas nuvens! Pra se proteger dos ladrões! Hum! Que cheirinho gostoso! Espere! É perigoso! Nham! Oba! A porta está aberta! Ha! 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 Me cuida, Anastácia! No dia em que parar de botar ovos de ouro, faço ensopado de você! Vou buscar mais um pouco de vinho! Uau! Quanta comida! Ngop, 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 ngop! Uma delícia! Por favor! Por favor, me ajude a sair daqui! A chave da gaiola está em cima da mesa! Eu não aguento mais botar ovos de ouro! Ah! O gigantão! Quem comeu toda a minha comida? Quem soltou a minha galinha dos ovos de ouro? Uma menina! Vamos sair daqui! Oh! Não vão escapar! Farei picadinho de vocês! Ele está nos alcançando! Estamos fritas! O que vamos fazer agora? Sei lá! Só se eu! Socorro! Que tão bom! Bem feito! Além de me obrigar a botar ovos de ouro, me dava milho de péssima qualidade! Só quero voltar pra casa! Você podia continuar botando ovos de ouro e dividindo o lucro com a gente! Nem pensar! Quero me casar, botar ovos normais e ter um montão de filhotinhos! Pai! Mãe! Esse pé de feijão gigante foi a melhor coisa que nos aconteceu! Vendi toda a produção de feijões pra uma firma de exportação! Faturamos uma nota preta! Até me compraram de volta! E graças ao pé de feijão, viveram uma vida de muita fartura! Anastácia se casou e teve muitos filhotes! E o gigantão ficou todo machucado! Ai! Quem mandou ser tão mal? E essa é a história da Magali e o pé de feijão! Hã? Filha! Onde você está? Ô mãe! Essa historinha me deu uma baita fome! Vim ver se sobrou um pouco de feijão do jantar! Anjinho! Credo, Mônica! Pra que berrar tanto assim? Meus ouvidos angelicais são sensíveis! Preciso de sua ajuda! Fala aí, Mô! Não tem nada que você não me peça sorrindo que eu faça chorando! O ditado é o contrário! Mas eu tenho que te mostrar algo! Ó, olha lá! Olha lá! Olha lá o quê? Em cima da mesa, ué! Ah! Um vaso de flores! Olha! Eu não sou nenhum sentimental, mas posso dar os meus pitacos! Basicamente, se você receber flores de alguém não muito querido, como qualquer mané da esquina, é de bom tom você retribuir de alguma forma, mesmo não gostando e... Não é nada disso, uou! Olha de novo! É, não são muito bonitas, mas e daí? São bonitas, sim! Se são bonitas, qual é o problema? O problema é o que tá junto delas! Tem uma lesma no vaso! Uma lesma! Daquelas bem moles e melequentas! E você me chama aqui por causa de uma lesma? É! Não é nojenta! Ah, dá um tempo, Mônica! Tenho zilhões de coisas para fazer! Só hoje tive que ajudar três velhinhas a atravessar a rua, tirar dois gatos da árvore e ainda partei a briga de dois vira-latas! Ah, não! Volta aqui! Ou você tira a lesma nojenta de lá, ou eu dou queixo para a Associação dos Anjos da Guarda! Mas tirar uma lesma, Mônica! Você não quer que uma dama como eu meta a mão naquele bicho? Tá bom, eu tiro! Êêêê! Anjinho! Que zica! Anjo passa por cada uma! Hum... Onde é que ela está? Sei lá! Procura pelo rastro! Rastro? Que rastro? Lesmas deixam pegadas? Não! É rastro mesmo! Um muco nojento e brilhante que ela deixa por onde se arrasta! É! Muco? É! Gosma! Ah! Gosma! É! É melhor eu ter cuidado! Ah! Anjinho! Se você por acaso tocar nela, não encoste depois em mim, tá? Sabe como é? Lesmas são frias e grudentas! Parecem umas gelatinas com antenas! Tá bom! É isso aí! Gelatina com... Antenas? Lesma tem antenas? Claro que tem! E como olhos nas pontas! Ah! Olhos? É! E ao menor sinal de perigo, elas escondem os olhos assim! Mônica! Que nojo! Viu? Até você tá com nojo delas! Não tô não! Você é quem não me deixa tirar a criatura dali! Eu, hein, chuchu! Tô só esperando! Lesma, lesminha, lesmão! Onde tá esse bicho? Hum... Será que ele é grande? Anjinho! Ah! Nunca mais faça isso! Ah! Agora o neném tá assustado? Neném nada! Sou muito macho, tá ligada? Sei não! Sempre me disseram que anjo não tem sexo! Isso não é assunto para agora! Só tava querendo dizer pra não deixar ela grudar em você! Grudar? Grudar em quê? É! Lesmas sobem e grudam em tudo que é lugar! Inclusive na gente! Minha perna tá amolecendo! Você sabe, né? Se sentir algo mole e úmido, é ela! É! Por garantia, vou usar estes pauzinhos! Aaaaaaah! É ela! Socorro! Socorro! Ela? Ela o quê? Aaaaaaah! Você a atirou? Na verdade nem a vi! Fugi por pura instinto, Angelical! Ah não! Então vá lá tirar! Aquele bicho não fica aqui dentro de casa! Mas como? Se nem a vejo! Olha! Ela está lá! Dentro do vaso! Onde? Na última folha, vê! Hum... Não! Lá! Ali em cima! Hã? Aquela é a lesma? É! Ela é nojenta! Hi! Hi! Mas é um caracol! E dos bem pequenininhos! Hum... Até pode ser! Mas caracol não é nada mais, nada menos do que uma lesma com uma mochila nas costas! Continua nojentérrima! Cadê a titica? Sei lá! Deve ter se escondido dentro da concha! Com o mé! É! Esses bichos quando querem apertam aqui, apertam ali e se enfiam dentro da própria concha! Até recolher os olhos sem deixar a gosma sair! E não pode estar muito quente, senão elas podem derreter! Hi! Chega, Mônica! Não tenta me apavorar mais! Afinal, você me chamou aqui pra tirar essa porqueira aí! Ah! O quê? O quê? Ela tá na sua perna! Ah! Sai, bicho! Sai! 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 Hã? Ué? Cadê? Sumiu? Sumiu? Que bala! Não imagino onde ela pode estar e... Eu sei! Tá na sua cabeça! Hã? Onde? Onde? Sei lá! Esses seus caracóis confundem! Tira ela! Tira ela! Ah! Mas como? É tudo igual! Sei lá! Dá um jeito! Peraí! Isto deve resolver! Não é este! Não é este! Não é este! Até que enfim! A lesma nojenta tá indo embora! Sabe de uma coisa, anjinho? Até que agora eu perdi um pouquinho do nojo de lesma! Sabe como é? Vi tanto caracol na minha frente! Mesmo sendo os dos seus cabelos que eu... 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 E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora você tem quatro historias... Obrigado.